Foram momentos de correria no campus da Universidade Federal do Piauí de Floriano. Nas imagens feitas pelos estudantes, o estrago que o fogo causou no alojamento. O incêndio aconteceu na tarde de quarta-feira da semana passada e o fogo destruiu os quartos dos alunos do curso técnico. A maioria dos internos estava em aula e ninguém ficou ferido. Foi um baque muito grande quando a gente soube a situação que o quarto foi todo incendiado, os alunos ficaram somente com a roupa do corpo e documento, porque estavam presentes na sala de aula, mas se estivessem dentro do quarto e fosse um outro turno, no caso da noite, teria ocorrido uma situação mais grave. Por causa do incêndio, mais de 100 estudantes ficaram desabrigados. Essa área aqui é tanto para os estudantes de nível superior como de nível técnico. Pessoas que saem de suas cidades para procurar uma formação no campus da Universidade Federal do Piauí, aqui em Floriano. Depois que o incêndio prejudicou as instalações elétricas, o prédio ficou todo isolado. A preocupação é de como será feita a reforma para receber de volta os alunos, porque a gente já tem um histórico de incêndio, se não é o primeiro. No dia 23 de junho de 2022 já aconteceu incêndio por conta de falha elétrica. A gente não tem como afirmar qual foi a causa desta vez, mas a gente espera que seja feita a adequação total do espaço, que conta, além da questão do fogo, conta com infiltração, goteiras, com dano no forro de gesso, rachaduras pelo prédio, além do prédio não contar com acessibilidade para PCDs. A gente espera que você está interessando aqui nomaking de formaannelях.